Fala galera, eu sou o André Maturvani do canal Tudo Sobre Kite, mais uma vez aqui na barra do rio Araranguá. Está aqui para vocês, ó. Aí, ó, ventinho forte, ó. Forte não, mas tá bom, tá? Eu acho que deve dar aí, kite 10, 12, aí deve rolar. Galera chegando, hein, montando os equipa. Corre uma areia aí, já legal, ó. Vamos ver se eu consigo registrar hoje aí, passar alguma dica aí para vocês, beleza? Bora montar a estráulha lá. Ó, rapaziada, hoje tem correnteza de sul no mar aí. E essa correnteza de sul aí, ó lá, vamos deixar o rio um pouquinho mais mexido, porque entra água do mar no rio, né? Faltou, já não deu pé aqui, ó. É fundo o negócio. Bora lá. Botei um kitezinho tamanho 12. Apesar que o ventinho está... O ventinho está bom, acho que até que daria com dessa. Mas optei por colocar um 12 para... Para ficar com uma sobrinha aí, porque, não sei, o vento hoje não mata forte, né? Pode vir a diminuir. Então, resolvi entrar com a 12. Vamos ver como é que fica aí. Hoje pode ver que o rio não está aquele verdinho que costuma ser aqui, porque, na verdade, essa água aqui não é do rio, tá? O rio, ele tem a água bem verdinho, verde azulado, com esmeralda, bonito. Mas aqui, hoje, como a gente tem correnteza de sul no mar, o mar hoje, ele está de contra, né? E aí, acontece que a água do mar, ela entra muito forte, viu? Então, na verdade, isso aqui é a água do mar que entra no rio, ó, tá? Fica como se fosse uma enceada aqui. Pô, rapaziada, hoje a intenção é gravar uma videoaula aí pra vocês de transição, tá? Eu quero dar mais uma reforçada aí na transição aí. O pessoal andou lhe pedindo pra dar uma reforçada, porque... Acontece que é uma das segundas, a segunda parte mais difíceis pra quem está aprendendo, tá, né? É a transição, que é a sessão, né? Fazer a volta. Porque, na minha opinião, a parte mais difícil pra quem está aprendendo, a primeira... A primeira parte mais difícil é você aprender a estar em pé em cima da prancha. Depois, a segunda parte mais difícil é você aprender a fazer a volta, tá? Então, hoje, a ideia da aula aí é dar mais uma reforçada nesse ponto aí, beleza? Vamos ver como é que tá a ostentação hoje aqui. Nossa, tá bom passar a auto hoje. Tá bacana? Agora eu já passei aqui pro mar, tá? Então, pessoal, eu vou aproveitar que tem pouca gente aqui. Vamos tentar gravar aí a videoaula sobre a transição, tá? Tentar achar uma parte um pouquinho mais lisa pro mar. Então, pessoal, a princípio, a transição, não é nada mais que fazer a volta, tá? Então, primeiro, a primeira etapa da transição é você escolher o lugar que você vai fazer a volta. Procure escolher um lugar que não tenha muita turbulência de onda, lugar que o vento fica muito espalhado, que nem aqui na Barra, pro lado de lá o vento espalha muito, né? Então, a gente costuma, sempre assim, identificar o melhor lugar, tá? Principalmente pra você que tá aprendendo, tá? Não fazer a volta muito perto de onda, na frente de onda. A diferença é estar nas costas da onda, tá? Pra você que tem que fazer o mar. É facilitar um pouquinho, beleza? Então, a princípio, o primeiro treino, a primeira etapa, tá? É você dar uma treinadinha no kite. Você tem que tá com o controle da velocidade bem ajustado, tá? Pra você saber, pra você ter... Na verdade, pra você ter segurança, na hora de fazer a volta, um controle da velocidade é muito importante, tá? Então, a gente começa com o controle da velocidade. O controle da velocidade é, joga o kite pra cima, tá? Joga o kite pra cima, 11 horas, dependendo do vento, até meio-dia, pra você diminuir a velocidade. E dar uma atravessada na prancha pra frear, tá? Então, ó... Vamos supor que eu tô vindo aqui, ó, tá? Eu quero fazer a volta aqui nessa parte lisa, ó. Kite pra cima, dou aquela freadinha na prancha antes de fazer a volta. Agora eu faço a volta, tá? Vamos pro outro lado agora, vamos fazer de novo. Tá, eu tô vindo aqui de boa. Ó, vou escolher depois das ondas, tem duas ondinhas pequenininhas, tá? Passei as duas pequenininhas, kite pra cima, freiei e fiz a volta. Pode ver que o freio é bem curtinho, é um segundo, dois. É só pra mim acertar a velocidade que fica mais confortável pra fazer a volta, tá? Beleza, agora eu vou baixar aqui a câmera. Baixei bem a câmera pra vocês conseguirem, né, ter uma noção melhor na prancha, tá? Então, ó... Tô vindo, já tô em velocidade baixa, tá? Mas então, joguei o kite pra cima, dei aquela freadinha e fiz a volta. Beleza? Então, já deu pra ver bem qual que é da freadinha. Agora a gente vai fazer de novo. Só que já não vou mais falar do freio, tá, pessoal? Isso aí é só pra você estabilizar a velocidade. Considerando que você já tá com bastante experiência nessa parte do freio, vamos começar a fazer a volta. A volta, ela é uma sincronia, ó. Então, fiz a volta, sincronia com o kite, ó. A velocidade que o kite gira é a velocidade que você vai girar a prancha quando você fizer a volta. E tudo isso. Beleza? Então, vamos de novo agora pro outro lado, ainda com foco na prancha. Ó, mesma coisa. Tá um pouquinho turbulento a água, mas às vezes eu tô até obrigado a fazer a volta e não tá turbulento, sabe? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tô com o kite alto, tá? Então, ó, eu inicio a volta, depois eu dou o comando no kite. Menos de um segundo de atraso, tá? Iniciei a volta, comando no kite, ó. E fiz a volta, voltando, tá? Uma coisa que quem tá aprendendo o costume é errar muito, é que na hora de fazer a volta você acha que você não tem mais que terminar de girar a prancha. Entendeu? Você dá o comando e acha que tem que continuar fazendo, não é. Você vai dar o comando na prancha, imagina que você tá indo aqui, ó, tá? Você dá o comando na prancha e segura aquele comando. E aí no kite, você vai fazer o kite te puxar no sentido que você quer, tá? Lembrando, pessoal, fazer a volta, a volta normal, eu tô falando, tá? É sempre pro lado da pipa, beleza? Então, ó, a pipa tá pra minha direita, eu vou fazer a volta pra direita, tá? Tem um pouquinho de onda, mas vamos fazer. Ó, volta pra direita, beleza? Agora a pipa foi pra minha esquerda, tá lá a pipa, ó, na minha esquerda, beleza? Então eu tô voltando com a pipa na minha esquerda, a volta vai ser pra esquerda, tá? Pra não dar confusão aí. Eu sei que é básico, mas é bom pincelar isso aí, tá? A gente tá vindo aqui, ó, mais uma vez, ó. Então, eu vou trocar a base, tá? Meu pé de trás vai vir pra frente e o pé da frente vem pra trás. Mas não é assim, ele vai pro lado, na verdade, tá? Ele vai virar a prancha de lado e jogar o kite pra cá pra ele me puxar, tá? Então, ó, virei a prancha de lado, comando no kite, o kite tá me puxando, ó. Volta bem devagarinho aberta pra vocês acompanharem, ó. Beleza? Isso aí. Vamos fazer mais uma ainda com o foco da prancha aqui, ó. Fazer a volta bem aberta de novo, ó, tá? Velocidade já tá baixa. Então, ó, prancha, kite. E agora, essa velocidade, ó, esse comando, eu não movimentei mais o meu quadril e nem as pernas, tá? Eu dei aquele comando e o kite que puxou a prancha na volta. Beleza? Aí, se eu quero fazer a volta mais rápido, o comando do kite vai ter que ser mais rápido pra ele puxar. Vou fazer mais rápido aqui agora, ó. Pan, comando rápido, pum, virei, ó. Tá vendo? Pode ver que ela chegou a dar uma chapeada, assim. Eu quero fazer mais rápido do que deveria pro vento que tá agora, tá? É isso aí. Agora, vamos levantar aqui. Então, pessoal, agora eu levantei o máximo que deu a câmera aqui, tá? Deixei ela mais no topo que eu consegui, tá? Pra gente fazer agora a volta com vocês olhando lá no kite. Vamos lá. Ó, mesma coisa. Tô vindo, vou aguardar depois da onda. Uma marolinha que tem aqui. Bem devagarinho. Ó, virei a prancha, comando no kite. E é o kite que tá levando a volta, ó. Entendeu? É ele que faz a volta. Ele que comanda a volta, tá? Então você só vai trocar o pé de trás pelo da frente, né? Pro lado do kite, lembrando isso, tá? A volta vai ser pro lado do kite. Porém, o meu bico da prancha, esse que tá aqui, esse bico que tá aqui na frente, eu vou jogar pra lá. Pra mim poder botar o outro pé pra frente e fazer a volta pro lado do kite. Entendido? Então vamos de novo aqui, ó. Precendo atenção no kite lá, rapaz. Vamos ver se dá certo. Ó, troquei a base, comando no kite. Ó, o kite é que deu a velocidade, ó. Na volta. Preciso? Vamos deixar a câmera pra frente agora, que eu acho que vocês têm uma visão das duas coisas, tá? Vamos de novo. Como é que seria agora? Mais uma vez, tá? Tô indo. Velocidade baixa já. Beleza? Fazer a volta aqui na frente da onda, tá? Ó, troquei a base pro lado do kite, fiz a volta, kite que comandou a velocidade. Beleza. Se eu vejo que na hora que eu faço a volta, eu tô tomando um puxão muito forte, abre a barra, faz a volta com uma barra bem aberta, tá? Mas lembrando que é o kite que vai controlar. Se você tentar virar mais a prancha, pra tentar forçar a volta, você vai cair. O kite vai tá atrasado, entendeu? O kite atrasa. Fica atrasado da volta e você cai, tá? Então vamos de novo aqui, ó. Mais uma vez. Tá rajando um pouquinho aqui, o vento. Ó. Troquei a base, tomando na pipa, bem devagarinho, fiz a volta. Beleza, pessoal? É mais ou menos isso que tá aí, certo que vocês têm conseguido entender, tá? Então sempre lembrando, tá? Essa perna da frente, no caso agora que o kite tá na minha direita, ó. Essa perna da frente aqui vai um pouco pra lá, pra minha perna de trás poder vir pra frente. E aí eu vou arremeter pro lado do kite, fazer a volta pro lado do kite, e dar o comando devagar no kite, pro kite me puxar de volta. O kite quer me puxar. Mais uma vez, ó. Aí. Ó. Comando no kite, kite fazendo a volta pra mim, ó. Beleza? Show de bola? É esse o vídeo de hoje, tá, pessoal? Vídeozinho rápido. Espero que tenha ajudado aí quem tá iniciando. Aprender a fazer a volta aí. Transição, intercessão, como vocês acharem melhor, tá? Desculpa aí o barulho, porque o vento hoje tá um pouquinho rajado. Deu, acho que o áudio não fica muito legal, tá? Eu vou deixar agora um pouquinho do beleza aí pra vocês. Curtir como é que é aqui na barra, com o vento nordeste, com o mar de sul, tá? Fica um pouquinho diferente aí, ó. Beleza? Vamos curtir um pouquinho agora. Bora lá. E aí Coração, intercessão, intercessão, intercessão. Tchau. 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 Tchau.